Fala, my friends! Tudo bem? Onde é que eu tô? Esse cenário não é o meu. O que tá fazendo aqui, velho? Tá me tirando? Tá no meu cenário, mano. Que isso! Eu tô no teu canal, né? Quem é você? Sou eu, bestado! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Vocês já devem conhecer, obviamente, o Todd, né, mano? Se você não conhece, pelo amor de Deus, você tá perdendo tempo, né, irmão? Vai lá conhecer, pô! Se você quiser saber de tudo, de tudo, absolutamente tudo, o que acontece no mundo da bola, aqui no Brasil e na Europa, rapaz, é no canal do cara! Essa frase é minha, hein? Essa frase é minha! É verdade! É porque eu assisto só um pouquinho, mano! De leves! Só um tiquinho, só! O que a gente vai fazer hoje aqui, Todd? No seu cenário, na sua casa, cara? Antes eu queria falar, só que eu tô feliz, tá de volta. Faz tempo que eu apareço, hein? Faz tempo, faz tempo, sumiu! Faz tempo, faz tempo, sumi! Bateu 500k, velho! 500 mil inscritos, parabéns! Você merece muito, mano! 500 mil é top! Que dia foi isso? Então hoje a gente vai fazer aquele draftzinho massa, aquele draftzinho delícia. Vamos tentar aí montar um time bacana. Não vamos prometer, assim, 100% de entrasamento, né? Não, não. 1,95, mas a gente vai fazer um negócio aqui pra se divertir, beleza? No FIFA é diversão. Exatamente, e eu espero que vocês se divirtam aqui junto com a gente. E deixa o like no vídeo, hein? Deixa o like no vídeo. E se não conhece o meu canal, ainda vai lá na descrição que o meu link vai tomado, vai? Claro que vai. Acho bom, meu. Primeiro link da descrição é do canal do cara. Beleza? Bora lá, então? Bora! Então vamos. Bora! Faz tempo que eu não faço draft, hein? Então vamos ver aqui qual o modelo de tática, qual o esquema tático que a gente vai usar. E eu vou deixar aqui, cara, o... eu não sei quem que é o anfitrião da história, porque você tá no meu canal, mas eu tô aqui no seu estúdio, então e agora? Acho que você é o anfitrião, né? O canal é seu? Não tô lembrado, não. Ah, então beleza. Então eu vou escolher aqui, ó. Eu gosto bastante de jogar com pontas, cara. Com pontas... Eu também, eu também. Eu não ligo muito pra ter lateral e... Vamos com esse esquema? 3, 4, 3? Vamos. Meia esquerda, meia direita, dois pontos? Um esquema bem diferente do que eu jogo, mas assim que é interessante. É legal. Então vamos. 3, 4, 3 em linha, rapaziada. Já é difícil ganhar mesmo com o esquema conhecido, né? Vamos tentar um esquema diferente. Vamos mudar um pouquinho. Vai que rola. Eu gosto, é bem ofensivo, né, cara? No último que a gente gravou, a gente perdeu um feiro, perdeu? Perdeu. No último foi complicado, rapaziada. Vamos ver se melhora nesse, né, galera? Já vai melhorar. Já começou bem. Já começou bem. Posso falar uma coisa antes que você escolha seu jogador? Pode falar. Cara, no FIFA 20, eu acho que o Marcel deveria começar fazendo o modo carreira no West Ram, velho. Porque, lembra aquele modo... Foi o primeiro que você fez, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro que você fez, depois que deu problema. Não lembro se você gravava no Xbox. Foi no Xbox. Deu problema no HD externo. Eu não lembro. Eu lembro que tava demais. E eu acho que ele deve fazer no FIFA 20 o primeiro com o West Ram, mano. Se você concorda, deixa aí o comentário na descrição e deixa a sua opinião. Acho que os caras merecem. Merecem? Acho que merecem. Os caras merecem. Os caras merecem. Vem apoiando o canal desde o início. Se você concorda, você quer um modo carreira aí com o West Ram, deixa aí nos comentários, beleza? Isso mesmo. Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu pegaria o atacantão aí, o Lineker. Então vamos, 92 de over pra dar aquele apoio já no ataque. Top. Então bora lá pra segunda cartinha, rapaziada. Vou descer aqui pro meio campo. Vamos ver quem que a gente vai tirar. Primeira carta, vem o Icon top aqui, ó. Aí já começou. Ah, não tem. Caramba. Não começou. Foi bom. Tots. Não tem nem dúvida, né? Não tem nem dúvida. Tots. Tots aqui do Bernardo Silva. Porra. Então vamos. Vamos já pegar o segundo meio campo aqui. Vamos ver quem que vai vir aqui pro time. Se liga, rapaziada. Ô, louco do céu, cara. Aí ele tá de sacanagem, hein, mano? Não significa que o cara seja ruim, entendeu? Seja ruim. Mas, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora. Vamos pegar o Sérgio Oliveira aqui pelo over, só pela classificação. É porque não tem nenhum da Premier League. Não tem. E o Sérgio Oliveira, pelo menos, é português também, né? O Sérgio vai vir pro time aí pra ajudar na classificação, beleza? Vamos lá no Paok. Vou jogar aqui já na meia esquerda, porque como ela mandou uma cartinha bosta, certeza que ela vai mandar uma coisa boa, né, Dona Ia? Tomarem, né? Vai fazer isso com a gente, né, Ia? Ó, Tyson, mano. Foi o Tite que mandou essa carta aí do Tyson. Olha, 13G, velho. Eu nem sabia que tinha um 13G em... Nossa, o pior é que eu tava fazendo mercado da bola e tem um time grande interessado nesse maluco. Eu só não lembro quem que é. Caramba, ele joga lá na Turquia? Mas eu lembro que tinha um cara, isso. Tem um time grande interessado nele. Ó, então temos o 13G, o El Charal e o Douglas Costa. Eu sou mais o El Charal, hein? Com certeza. Que se pá tá indo pra China, hein? Vai pra China? Talvez, já tem uma proposta pra dar China, mas... Vai jogar no Xi'an, Xi'an, Xi'an? Tomara que não vá, né? Eu não gosto que os caras vão pra China. Os caras somem. É só dinheiro, né? É só dinheiro. Os caras não somem. Meia-direita, vamos já no meia-direita aqui, ver quem vem. Eu quero deixar o ponto esquerda por último, porque eu quero muito o Neymar Tots, cara. Até hoje eu não tirei o Neymar Tots. Caralho, Scove. É, tá embaçado, tá embaçado. Essa aqui, ó. O Ziet, cara. O Pepe. O Pepe é top, Pepe é top. Só que o problema é as ligas, ó. Não veio. O único que veio aqui da Primeira Liga é o Romano. Ah, não. Pegar esse cara, não. Não dá, não dá. Então, de repente, a gente vai até acabar mudando o draft no meio da parada aqui. E eu lembro quando jogava FIFA 10, modo carreira, 2009, que ele jogava no Valencia, mano. Eu achava ele muito bom, velho. Ô, Pepe. Esse Scove aí é o Tottenham tá atrás dele. Mas pra mim, pode pegar o Ziet ou o Pepe. Pega o Ziet, tá mais forte? Tá bom, vamos ao Ziet, então. Vai. Vai. Vamos descer pra reserva aqui um pouquinho, então, rapaziada. Vamos ver aqui no meio da reserva. E aí, capricha. Sempre que eu falo capricha, ela manda coisa ruim. Opa! Olha, o Pepe tá querendo vir, hein? Tá querendo, tá querendo. Mas não tem como falar, não, pro Pogba, né? Não, não dá. Não dá. Não dá. Pogba no time. Vamos lá. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Perfeito, senhor. Vamos lá. Pra mais uma cartinha. Vamos tirar um do lado do Pogba aqui. Vamos, vamos, vamos. O parceirinho aqui, ó. Lá da lado do cara. Rosinha, rosinha. Bom, vamos lá. Susso. Susso. Tem o Royce. Totovan. Mictarian. Se você vai pela liga, tem que pegar o Mictarian. É assim, vai ser reserva. Dificilmente no draft você usar todo mundo na reserva. É impossível. Exatamente. Então eu vou pegar o Susso por causa do Over pra ajudar lá na classificação. Pega o Susso. Que pode estar de saída do Mino também, hein? E o Susso vai sair, então, do Milan? O Milan tá querendo 30 milhão nele. O Liverpool tá de olho, né? Mas, por enquanto, nenhuma proposta chegou ainda. Olha só. Draft com o mercado da bola. É só aqui, meu cara. Atualizado, cara. Que é isso, que é isso. Vamos pro reserva da reserva. Vamos tirar umas cartinhas aqui também. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai conseguir tirar de jogador aqui. Vem a cartinha. Uh! Uh! Etene! Isso não precisa nem falar nada, né? Aproveita que ele foi expulso. Já vem pra cá, já. Você viu o lance? Que sacanagem. Eu achei que foi ridículo. Não foi. Merecia, merecia, não. Porque ele ficou assim, ó. Mas ele já... Só empurrou assim, ó. Opa, parei, parei. Sabe, faltou aquela malandragem. Que se ele tivesse caído no chão, o cara tinha expulsado só o Medell. Ou se fosse que nem o Felipe Melo, já tinha um pé no peito do Medell já. Se você fosse o Neymar, o que será que teria acontecido? Tinha rolado até agora, tá rolando. O campo inteiro. Vamos lá de Leonel Messi, a garrafa de Rada. Messito! Vamos voltar um pouquinho agora aqui pro time principal. Vamos pro goleiro. Vamos pro goleiro. Goleirão. Quem vai vir de goleiro, pelo amor de Deus? Yashin seria uma boa. Mas não vai. Olha lá o Yashin. Olha lá. Olha lá o Yashin. Caraca, você falou, hein, velho? Eu pedi. Eu pedi, cara. E aí, mandou muito bem. Tem que escolher. Yashin, goleirão, 95 de over. E você tá ligado que esse Yashin dá em trozamento com todo mundo, né? Dá, dá. Então, não importa a liga. O Yashin é mito. É top demais. Imagina que é só o Yashin. Meu Deus do céu. Que sonho. Que sonho. Vamos agora aqui, então, pro primeiro zagueiro. Vamos ver quem que vai vir aqui logo à frente do monstro Yashin. Se liga. Olha, o Varane Totti, filho. É irmão do Lukaku. Não, é irmão do Lukaku. Nossa, cara. É irmão do Lukaku? O que é irmão do Lukaku? É o Jordan Lukaku aqui, ó. É irmão mais novo dele. É irmão? É. Mentira. Não sabia? Não. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Irmão. Nossa. Caramba, mano. Que da hora. Não sabia, não. E olha, o 86 de over é bom igual. É, não é bom igual. Bom, o Lukaku também não tá jogando nada nessa temporada aqui, então... É. Mas o over tá alto. O over tá alto. O Varane, não. Tem que ser o Varane. Mas se bem, o cruzamento vai ser o Kaiowalker, né? Que liga inglesa. É. Mas tá bom. Tem um monte de carta pra vir ainda. Ferrou. Manda bala. Então vai. Vamos continuar. Vamos ver se você consegue. Se você for fazer o maior entrosamento, você pega um viciado que dribla até a mãe, você já perdeu, já não adianta. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Cara, o Marcelo do... Fifi não tá atualizado. E aí? É uma vergonha, hein? E aí? Vocês lançam depois do FIFA 20, tá tudo desatualizado de novo. É brincadeira. Quando o FIFA 19 saiu, lembra que tava tudo desatualizado? Lembro. Demorou uns 10, 15 dias. O Diego Carlos já tá no Sevilha, pô. O que ele tá fazendo aí? O Diego Carlos foi... Ele foi apresentado ontem, mas ele já foi contratado faz mais de três semanas já, meu. O que é isso? Aí ele tá devagar demais, cara. Devagar demais. Aí ele é... Vou pegar o Savic pra ajudar aí na classificação do elenco, porque aqui acho que a gente não vai usar ninguém, né? Ah, pega o brasileiro Diego Carlos, faz uma moral com os brazucas. Tá, beleza. Brasileiro Diego Carlos, a pedido do Tadão. Isso aí, isso aí. Vamos pro reserva, vamos pro mais um reserva aí. Vamos aí. Pra mais um reservite, a quem vai vir de goleiro reserva. Nosso goleiro titular lá tá top, mano. Vamos pegar aqui. Ah, mano, vem aí uma cartinha. Ah, o Derreia, pra ajudar na classificação do elenco. Sim, sim, sim. 91 de over. A gente não vai usar porque o Derreia tá lá. O que você acha? O que você acha? Então bora. Derreia. Derreia. Tá ali no banco de reserva. Essa foto do Derreia parece que ele tá chavecando, não tá? Chavecando alguém sei. Olhar 43, velho. Isso, aquele olharzinho de vou te coxar. Me ferrou, hein? Tô fora, bicho. Saiu fora, DG. Vai ficar na reserva. Vou pegar outra carta aqui. Vamos mudar de assunto. Vai ficar na reserva. Pelo amor de Deus. Olha só, rapaz. Ó, o Angelino tá de volta no City também. Olha aí. Ó, tá desatualizado então, meu. Tá desatualizado. O mercado tá bom aqui. Cadê? Cadê, Iê? Cadê? Vamos atualizar, Iê. Vamos atualizar o Fifi. Vai pegar aqui o Monstro Kulibali, mas por outro lado a gente não tem nenhum anterior esquerdo top. Mas não joga com o lateral, né? Temos meia esquerda e meia direita nesse esquema. É com o Kulibali, então. Então o Kulibali vem pro time. Monstrão. Monstrão. Kulibali é um monstro. Vamos tirar mais um zagueiro agora aqui pra ver. Fechar o trio. Quem que vai sair pro Kulibali entrar? Kulibali não dá, né? Kulibali. O Kulibali vai ter que entrar. Olha a cara do Radu assim, ó. Ai, pai, para. Chega! Eu acho que o Laporte encaixa bem aqui, né, mano? Encaixa bem aqui, né? O Monstro City. Sim, sim, sim. E é o maior over também. É, então bora encaixar ele. E não tá com o cara do safado também. Não, não tá com o cara de ai, pai, para. Então quem vai sair aqui, ó. O Brazuca, você me desculpa, mas vai entrar o Kulibali ali no lugar dele. E é isso. Vamos acabar com a reserva e depois a gente termina fazendo os dois de titular? Vamos? Bora, bora. Então já vamos na sequência. Vamos rapidão aqui, rapaziada, pro vídeo não ficar tão longo na escolha das cartinhas. Nossa senhora. Caraca. Olha essa carta do Kimit, velho. O problema maior aqui a gente pode usar, porque só veio o lateral, tá vendo? Sim. Então a gente pode usar o Kimit aqui pra over, né? Pra aumentar a classificação do elenco, mas a gente ou usa ele na meia-direita. Pega ele aí, pega o Kimit. Mais um reservinho, hein? Vai, 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 vai. Oh, o Delphiero. O Best, cara. O Best também. O Best, olha, o Hazard, cara. É o que eu tô falando, vai sair o FIFA 20 com o Hazard no Chelsea ainda. No louco, velho. Vai demorar uns 5 dias pra você atualizar. Então, isso é o seguinte, rapaz. Corre aqui no meu canal, assiste lá o Modo Carreira com o Real Madrid que tá atualizado. O Hazard já tá lá. Já tá lá. Vamos de Best? Vamos de Best. De Best, então, aqui, ó. Na sequência... Imagina quando você estiver bem mais velho, se você vai ver de icon ali o Cristiano Ronaldo e o Messi, você vai estar se sentindo muito velho, não vai? Eu já me sinto, cara, às vezes. Caralho, eu sou um merda mesmo. Olha que beleza, hein, EA. Caraca! Agora, com esse capricho todo, o que a gente faz? Nossa, pega o Arias, que é o menos pior. Então, vai. O Arias vem pro time aqui. Estouro, rapaz. Meu, mas a EA, ela tá de sacanagem, velho. Vai ver o Lala, pelo menos. Tá, mas o 84, o Lala? Pega no Lala! Lala, Lala, Lala! Quem será? Eu queria mais um icon, velho. Mais um iconzinho. Ou um tots. Ah, tá bom. Foi bom, foi bom. Quatro tots, tá bom. Nossa, mano, esse cara aqui, Cielo Kayate, não é a cara do Hector Bellerin? Nossa, é parecido mesmo. Eu olhei assim e falei, nossa. É parecido mesmo. Ele tá narigudo, esse Bellerin, velho. Tá narigudo. Ô, Bellerin, desculpa, não fui eu, hein, cara. Não fui eu. Pega o Hinaldo pelo entusamento, né, porque ela é da liga inglesa. Então vamos de Hinaldo, rapaziada. Mas eu queria o Bamba, porque ele tem a coxa Bamba. Porque ele fica bamboleando. Vamos na sequência, mais uma cartinha. Treftão, rapidão aqui, com o todão da massa, molecada. Joga aqui o Correia. O Correia joga na Lazio, né? Joga. É, gente, o Rashford. Cara, olha, na moral, o pessoal fala bastante pra ele contratar ele no modo carreira. É um atacante que eu não consigo jogar com ele. Não sei. Não sei. Eu nunca joguei com ele no modo carreira. Não faz o meu estilo de jogo. Mas tem uns caras que não dá certo, né? Não dá, não dá. É incrível. Mas e aí? O que que a gente vai pegar? O Correia aqui pra ajudar no over, na classificação. Pega o Rashford pela... Pelo eletrosamento. É. Beleza, o Rashford vem pro time. Vamos terminar a reserva e a gente já vai subir ali pro time principal. Tá acabando. E terminou. Olha o Mbappé, rapaz. O Mares também. O Mares e novo. 88. 92, cara. Quinteiro da River Plate, cara, com 89 de over, mano. Nossa. Meu Deus do céu. Puk! E o Pizzi? O Puk. Puk, Puk. Faculdade. O Puk. Eu tinha o Puk e Puk e era do Monster Hunter, né? É isso, é verdade. Caçamos vários. Caçamos vários. O Puk e Puk. Vamos pegar quem? O Pizzi? Por meio que você quer. Você pode mandar bala no Pizzi ou numa... Depende, né? O Mares não vai dar mais liga. Mas o Pizzi é melhor também, né? É. Não, mas vamos limar eles, então. Vamos limar eles pro entrosamento pra ajudar um pouquinho o time. Caso não saia nenhum ponta-direita bom ali, né? Isso aí. Então, ó. E aí? Por favor, escuta o cara. Me manda um Neymar Totsky. Até agora eu não tirei o Neymar Totsky. Nenhum draft. Nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Mas agora, nossa, mãe do céu. Ah, veio uma Bill, pelo menos, pô. É? Nossa. É. Caraca, velho. E aí? Obrigado, viu? Valeu. Top. Top demais. É porque você tava na dúvida de quem colocar ali na ponta-direita? E aí falou, tá, tá aí. Tá na dúvida, põe o Messi. Agora aqui, sim, tem que vir o Neymar Totsky. Totsky? Não. Totsky. Totsky. Neymar Totsky. Neymar Totsky. Olha o Ronaldinho. Ai, meu Deus do céu. Essa foi top. Foi melhor que o Neymar. Veio o Neymar, não era a carta especial do Neymar, mas veio o Ronaldinho Galvão. Não tem como, né, cara? O bruxo. Molecada, se liga nesse 1-9-3 que a gente fez aqui, mano. Como será? Aqui não adianta, na verdade, nem adianta a gente ficar escolhendo muita coisa, né? Vai aumentar o entrosamento, mas a gente já tá com 100% de entrosamento, então não tenho que ficar mexendo. Se liga aí, os destaques são Lionel Messi, Bernardo Silva e Varane. 1-9-3, mano. Massificação, 1-9-3. Mandou bem pra caramba, todão. Agora é o seguinte, vamos pro jogo, vamos apanhar um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos apanhar. Bora! Nossa, é o 1-9-3 e o do cara, 1-9-3 também com 4 icons. O Ronaldinho Gaúcho também, velho. Não, e se liga que ele tem aqui o Cristiano Ronaldo Tots, o best, meu Deus do céu, cara. Torcer pro cara ser ruim. Torcer pro cara ser ruim, porque senão, no contrário, meu amigo, meu Deus do céu. Eu vou jogar o primeiro tempo, então, e o Marshall joga o segundo, tá? É bom que se eu estiver perdendo, você tem que salvar. Não, pelo amor de Deus, você não me entrega esse troço e perderam. Você não me entrega esse troço e perderam. Vamos atadão, vamos atadão ao Bernardo. Meu Deus do céu, quadrado, quadrado é rápido pra caramba. É muito rápido. Toma cuidado aí. Ai, não, não, tira, tira, tira. Olha o Charal e... Olha. Vamos ver se sai um golzinho, quem sabe se sai um golzinho, né? Vamos lá, aqui, ó. Passa bonito. Nossa, boa bola, boa bola, boa bola. Messi, boa, moleque. Vai, vai, vai. Vamos lá, passou bonito, isso. Boa. Vai, vai, vai. Não, mano. Nossa, ele jogou de zagueiro, velho. Nossa, meu Deus. A chegada foi minha, acho que eu apertei o botão errado, velho. Vamos, 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 vamos. Manda ali no meio, ó. Isso. Nossa, que bola. Passa, Pogba. Vai, vai, moleque. Agora, 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 agora. Caraca, nossa, mano. Mano, eu tô empolgado pra jogar com o Ronaldinho. É a primeira vez que eu vou jogar com ele, velho. Verdade? É a primeira vez. Nunca tinha tirado ele. Ai, sim, hein. Olha que bolão pro Best, rapaziada. Vamos, moleque. Vamos, mano. Vamos. Boa bola. Nossa, olha lá. Bora, Messi. Ah, meu irmão. Olha, não, mano. O Messi zagueiro, velho. O Messi zagueiro. O Messi zagueiro. O Messi ficou caído, velho. Você tá doido, rapaz. Acredito, meu Deus do Messi. Toma cuidado agora com essa bola aí, hein, mano. A Arnold. Ah, não, hein, não. Não, mano, vamos pelo carro. Isso. Nossa, Bernardo Silva. Que coisa mais maravilhosa, rapaz. Que coisa linda. Olha o contra-ataque. Vamos, gaúcho. Vamos, gaúcho. Olha o bruxo. Corre, menino. Corre, bruxo. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Opa, bruxão. Mandou bonito. Ah, caraca. Que bolão, velho. Que bolão. Isso. Olha a jogada saindo. Olha a jogada saindo. Vamos lá, vamos lá. Manda na área. Isso. Boa, boa, boa. Olha lá, olha lá. Gol. Lineker. Boa, moleque. Nossa, meu Deus. Que golaço, velho. Caraca, velho. Não cobriu o goleiro, a impressão minha? Cobriu. Mandou bonito. Mano, que golaço, mano. Nossa, velho. Mano, uma zero. Olha, pega o Lineker. Muito bom. Caraca, velho. Acabou o primeiro tempo agora, você se vira, velho. Cara, agora a pressão caiu toda sobre mim. Se eu pegasse zero a zero, eu tava mais chegado. Agora a pressão tá aqui. Ele me entregou o jogo ganhando. Vamos lá. Confio em você, velho. Confio em você. A pressão caiu mais ainda agora. Se liga aí, molecada. Se liga aí. Cinco finalizações só pro Toddão. Ele não deixou o cara finalizar nenhuma, mano. Nenhuma. Aqui é, cara, aqui é pressão, menino. Aqui é pressão. É verdade. Olha a jogada. Caraca, tira daí, tira daí. Isso. Boa, Charaway. É o Charaway com o bruxo. Se liga a tabelinha, rapaziada. Olha o bruxo passando. Vai, 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 vai. Vamos, linha de fundo, cruzamento. Olha lá, olha lá. Outro bruxo. Meu Deus. Gol. Lionel Messi. Esse é o nome dele. E aí, tem que ter uma marcadinha aqui. 2x0 pra Barra. 2x0. Nossa, tá bonito. Tá bonito. Cara, gente, você nunca ganhou um draft junto, né? Eu nunca ganhei nem separado. Olha o outro, chão. Porra. Tira daí, tira daí. Boa, Colibali, monstro. Colibali, monstro. Best. Olha que bolão. Nossa, mano. Vai pro Pogba. Olha agora. Boa. Vamos, Baúcho. Vamos, Baúcho. Nossa, cara. Chegou, Baúcho. Boa. Foi bonito, hein? No ângulo. No meio, vai bater na hora. O cara caiu no carrinho ali e conseguiu tirar, velho. Ia ser bonito, hein? Ia ser top demais. Jogada do Baúcho foi maravilhosa. Caraca, olha. Mano, eu falo pra você que tinha endereço essa bola, hein, velho. Tinha. Tinha endereço essa bola. Se liga, o Baúcho tá ali embaixo. Boa. Ó. Opa. Opa. Tá manjando o distribuizinho agora, hein? É claro. Opa. Olha lá. Nossa. O problema. Olha aí, o Messi. Não, 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 não. É tua. Ui, Achei. Ai, não, não. Nossa. Nossa. Que forte. Olha agora. Olha agora o contra-ataque. Agora é mais um, hein? Vamos, vamos, vamos. Ah, ele pegou essa bola, velho. Que isso? Ele pegou essa bola. É Sérgio Ramos, né, velho? Sérgio Ramos. Ele pegou. Olha que bolão. Boa, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Caraca, vai, mano. Boa, boa. Vai, vai. Moça. Boa. Ah, Lionel Messi. Tá jogando bem, mano. Tá melhorando, tô melhorando. Quero tirar um contrinha, quero tirar um contrinha. Ai, pai, aí é complicado, hein? Olha, no meio das caia, ele colocou no meio das pernas do jogador ali. É Messi, né, rapaz? E.T. E.T. Olha aí. A bola alçada na área. Hum, mano. Vai sobrar. Vai sobrar. Dominou. Puts, bateu fraquinho. Faiou. Não deu. Olha o Neymar, mano. Nossa, caraca. Tomei. É sua, é sua e a Xim. Nossa. Hum, mano. Hum, mano. Nossa, você tá pedindo pra levar um, hein? Cara, que susto que eu levei agora. Que susto que eu levei agora, mano. Meu Deus do céu, velho. Olha o Messi dos caras chegando. Não deixa. Pega, 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 pega. Foi pênalti. Foi pênalti do best, velho. Pênalti do best, expulsou. Expulsou. 92 minutos, rapaziada. Vai lá, vai lá, a Xim. Vai pular ali, ó. Vai lá, a Xim. Vai pular. Ah! Meu Deus do céu. Nossa, esse draft foi perfeito, velho. Vitória, molecada. Vitória. Foi perfeito, velho. Nossa. Pênalti, a gente pegou, cara. Cada um fez um golzinho. O melhor draft de todos. Não podia esperar nada melhor, velho. Maravilhoso, maravilhoso. Rapaziada, a gente vai ficar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse draft. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa aí nos comentários também. Grava mais com o Todd. Pro Todd gravar lá no meu estúdio. A gente grava aqui no estúdio dele. Todd, obrigado de novo por ceder aí. Obrigado pelo convite, cara. Por me chamar aqui na sua casa pra gravar aqui no seu estúdio. E o próximo vai ser um continho, hein? O próximo vai ser um continho. Coloca nos comentários qual que é o time que você quer que ele pegue no contra e eu pegue no contra, tá? Deixa aí. Não vai falar pra mim pegar o time da Série C lá, tá bom? Gambozaca. Pelotas. Rapaziada, espero que você tenha gostado. Espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu, galera. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho